Olha que ônibus legal que parou aqui na rua planalha A gente está aqui no Hia Kuen, no Dai Su, na loja de R$1,00 Para comprar as coisas que a gente vai precisar Calcinha, cueca, meia e mais algumas coisas que ficaram na mala, né? E graças a Deus agora já podemos contar com o Dai Su Para comprar essas coisas necessárias, tipo peças íntimas também já vendem Então ajuda muito Aí Davinci, bonitinha essa menina? Dá para o gasto Hã? Dá para o gasto Dá para o gasto? Hã? 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 Olha a cara do Davinci, que foi Davinci? Hã? Você está com medo do Tanuki? Hã? 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 Peraí. Hã? 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 Ninguém vai andar. Está travado também. Vai andar como? Hã? 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 oi cavalo oi tem um cavalo aí filho olha que cavalo bonito hein filho caramba o negócio que é bonito hein né ae boa tarde meu vinho o negócio é esse aqui, depois nós viemos, vamos fazer o check-in primeiro o cara tá chamando ali pra ir por cá roupa? pra trocar roupa ali Lu? vamos lá mostra pra nós como que é o cara falou que é pra trocar roupa quem quiser vamos ver que negócio Da Vinci, calça o sapato aí, bora lá trocar roupa calça o sapato aí Da Vinci aí a Lua acabou agora de fazer o check-in e agora a Lua, como é que faz agora? é? qual é a terra? この部屋,部屋で着る,管内着を着替えてもらって これは,朝食店です esse aqui é a chave do quarto, esse aqui é o tiki pra tomar café e esse aqui é pra trocar... mamãe, tomar café é esse aqui ah tá esse aqui é pra pegar a roupa que usa aqui dentro, o skimono que usa aqui dentro né vamos lá ver como que é então todo hotel aqui no Japão, independente se é grande ou é pequeno, eles tem a roupa pra usar os kimono que tem pra usar dentro do hotel é pra... pra escolher o... 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 o tamanho da roupa, geralmente é... esses kimono... esses kimono aqui é diferenciado um pouco, é meio havaiana, parada assim mas geralmente é um kimono bem tradicional como vocês já viram em outros... ok como vocês já viram em outro vídeo e o pessoal perguntou por que que a gente tava usando aquele kimono dentro do hotel e na verdade esses kimono não é só pra usar dentro do hotel você pode... se tiver numa... uma cidade... é... turística, você pode sair pro hotel do hotel, ir na rua, andar de ônibus com aqueles... com esses kimono sem problema que mais que tem aí, Lua? isso aqui é pra usar dentro da piscina e tudo que comprar... se for comprar alguma coisa... compra com esse número aqui... e paga só no... no final, né? sem precisar andar com dinheiro é legal isso aí, então bora bora pro quarto vamos lá então bora quem andar aqui é, Lua? Nangai Vai Nangai Ifai An? Ifai Two número um é... andar número um só que a gente tava aqui no subsolo, então, né? ,去re Vamos lá então, é aqui? Já é logo de cara, aqui Da Vinci? Que perto isso, hein? E olha que esse hotel aqui é gigantesco, tivemos a maior sorte já de pegar de cara aqui, 110. Vamos lá, vamos ver como que é, tem que rodar ainda, tem que rodar. Entra lá, Da Vinci! Já entrando, bora ver como que é, bem tradicional o negócio aqui, hein? Oxente, hein? Ô Lua, na verdade, kimono é onde, ó? Tem dois kimonos aqui, então? Esse hotel tem dois kimonos, esse aqui é de segunda lua, só para dormir. E esse outro para sair, para andar dentro do hotel e tudo mais. Então, o hotel é esse aqui, ó, duas camas de solteiro, ali tem um bem tradicional, um tatame. Papai! O que que é isso aí, Da Vinci? Que é só peraí, tá? Tá bom. Isso aí é fósforo, né? É. Abre ali, Da Vinci, para mostrar para as crianças o que que tem lá. Vamos lá, vai lá. Tem uma garrafa de água, tem aqui um frigobar. Vamos lá, mostra para as crianças. Meia. Olha, eles dão meia também, hein? Sim. Depois experimenta essa meia aqui, vamos ver. Soque! Olha! Que que tem aí dentro, Da Vinci? Ah, é cadeira, é almofada. E essa porta pequena aqui, Da Vinci? Mostra essa porta pequena. Puxa! Puxa! Tem que puxar! Força! Para fora! Para fora! Puxa para cá! Isso! Força! Ué! Deixa eu ver. Aqui, ó. Ah, aqui é o cofre. Cofre e colocar roupa, né? Bora ver o banheiro lá, filho. Mostra lá para as crianças o banheiro. Vai lá. Calça e sandália. Vai lá ver o banheiro. Olha! Meia? Isso é meia. Vai na balada, Da Vinci. Ali o banheiro lá, ó. Mostra lá. Peraí, tá? Olha! Tem biscoito também? É. Vamos lá, vamos lá. Vamos mostrar o banheiro para o pessoal, Da Vinci? Comer e beber. Tá bom. Então bora lá. Mostra o banheiro lá. Calça e sapato. Vem lá. A sandália, né? É. Esse aqui? É. Vamos lá. Mostra para o pessoal lá o que tem lá. Aqui tem uma televisão, um midificador, tem as... Agora! Olha! Vai lá, Da Vinci. Você vai fazer cocô? Sim. Ah, é? Olha o banheiro bonitinho. Tem aqui o chão, como sempre, né? Tá bom, pai. Tá bom, beleza. Então, o banheiro de fazer totói ali e aqui é a pia. O banheiro de tomar banho. O que ele tem aqui? Tem uma cesta, lenços, perfume, secador com meu cabelinho, toalha, né? Os produtinhos e aqui o furô, para variar, né? É que aqui o furôzinho ele é meio bem basicão, assim, porque aqui tem o onsenha, aquele furô grandão que entra todo mundo. Olha, a gente tá descansando aqui, o Davin já tá comendo o biscoitinho que tinha aqui no hotel. E a Luazinha aqui tomando o seu chazinho, sua aguinha quente. E olha que visão, rapaz. A gente foi abrir essa janela aqui, rapaz, olha. Que maravilha é isso. Que que é isso, rapaz? Olha só. É que aqui o solteiro é beirando o mar, né? Então, tem essa visão maravilhosa. E não abre, né, Luazinha? Tem uma piscina aqui, mas agora tá zero grau ali. Lá fora não tem nem como a gente abrir. Ah, mas tem um onsenha ali, tá saindo fumaça ali, Luazinha. Fumaça deteriorou um onsen já, socorro. Tem gente pelada ali, ó, tá tomando. Tem água térmica ali, ó. É incrível, né? É incrível, né? Olha, tem um moleque lá dentro, ó. Olha lá. Você não entra? Ah não, ali é água térmica ali, tem um onsenha, o pessoal vem de lá e entra na água gelada, ó. Olha, ó. É um onsen, ó. É um onsen, ó. Tem água quente ali, ó. Tem água quente ali, ó. Que legal, cara. Acabei de me trocar, agora a gente vai pro furo. Olha lá, ó. Olha que belezura que eu coloquei a bermuda por cima da calça. Olha que coisa. E assim que nós estamos. E a Luazinha tá aqui com o vestido. Isso aqui dela é vestidinho, o meu é calça, ó. Né? Vestidinho. E o da vinte? Vai de que? Vai assim mesmo? Calça. Vai assim? Então bora. Então bora, galera. Olha que bacana isso aqui, hein. Caraca, isso aqui é um paraíso, hein? Isso aqui é tudo pra ir, ó. Caramba, parece que a gente veio no paraíso, caraca, olha o cavalão que tem ali, vamos lá ver aquele cavalão, vamos lá, vamos lá, vamos lá ver o cavalão, você tem medo de cavalão, você está com medo do cavalão, olha que cavalo bonito Da Vinci, olha só cara, o Da Vinci está com medo do cavalo, vai vendo a história, caramba Da Vinci, olha só cara, rapaz, bora ver, bora ver essa estátua aqui, olha que o pessoal fica aqui, olha essas estátuas aqui, papai, papai, quer tomar água, quer tomar água? Ah, você quer ir na piscina, então bora, vamos lá perguntar para a mulher lá, como é que faz, bora ver essa casa aqui, chinesa, sei lá que já vem, mas o negócio aqui é chique demais, olha, caraca, olha só, o que é isso aqui, isso aqui é só uma entrada, cara, o louco, isso aqui é só para colocar o sapato é desse jeito, olha só Da Vinci, isso é louco, ah, ali tem onde vender as coisas, lá onde tem onde vender, vamos lá, o que que você está fazendo aí Da Vinci? Eu estou aqui nos armários, encontrei essa peça aqui de de metal aqui da cabeça de cavalo, o David, cadê você? Você está com medo, David? Vai lá pegar no cavalo lá, ué. O que você está fazendo, David? A gente está aqui a, deve estar uns 2 graus aqui fora e sentado nesse... Fazer xixi não faz aqui dentro não, né? A gente está no Rotembro, Rotembro é piscina quente fora, 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 mesmo, olha aí como é que está o negócio aqui ó, olha que bacana isso aqui, cara, a gente estava lá dentro, e lá dentro tem outras... outras banheiras, várias banheiras e aqui fora é outro esquema, depois que a gente esquenta a gente vem para fora, e como eu tenho tatuagem eu tive que cobrir aqui por um tempo ó, porque não pode... não pode entrar com tatuagem aqui nas térmicas japonesas, nem piscina e nada, lógico, né? Então eu tive que cobrir, e aqui está frio pra caramba, a gente vai ver se consegue encontrar a luazinha que deve estar lá na piscina fora, aquela que eu mostrei, né? Desceu Da Vinci aqui aproveitando a parada. Agora nós vamos entrar lá, filho. Aqui, 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 ali ó. Uau, que frio, cara, está uns dois graus e aqui nós de fora aqui. Vem aqui, Da Vinci. Água azul aqui, olha. Cara, água azul, Da Vinci, olha. Vamos entrar nessa água azul? Uau, entra aí, Da Vinci, que está frio pra caramba, moleque. Entra, entra, entra. Tem outras ali fora, ó. Está cheio de banheiro aí, ó. Vamos lá, filho. Entra, entra. Aqui está frio pra caramba, cara. Está gostoso, Da Vinci? Primeira banheira da vida do Da Vinci. Assim, literalmente, primeira, primeira. Muito bom, hein, Da Vinci. Muito bom, hein, Da Vinci. Eita, moleque. O negócio aqui não é fraco, não, é? Depende da banheira tem a temperatura ali. Essa aqui deve estar uns 41 graus, mais ou menos. Muito bom, hein, da Vinci. Vai, vamos lá. Ali, ali, Da Vinci. Ali, ó. Vai lá, vai lá, vem lá. Aqui, aqui, ó. Davi, corre aqui. Aqui, Davi. Vai, vamos lá. Aqui, aqui, ó. Davi, corre aqui. Ali, aqui, Davi. Bora, Davi? Uau! Tá gelado. Aqui, vamos ficar nessas banheiras aqui, filho, ó. Aqui é gostoso, ó. Vem. Senta aí. Eu vou sentar aqui e você vai ver. Que mordombia, hein, Davi? Olha, sentado aqui na térmica. Olha essa cadeira. Vai lá, Davi. Mostra pro que veio. Ei, moleque. Eita, ele é fraco não, hein? Vamos lá na piscina, Davi. A piscina é lá pro fundo, lá. Tá tudo embastado aqui o negócio. Vamos lá, vamos lá. Aqui é a piscina daqui de dentro. Tentinha. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora a gente tá aqui fora, a piscina quentinha, mas é frio pra dedéu. Ó, o nosso quarto que a gente filmou a hora que chegamos, tá por ali, ó. Aqui fora, a galera tá aqui, mas é frio pra pô. Essa... Essa piscina, ela é quentinha, mas... Olha. Ela é quentinha, mas tem um... Mas tá frio pra caramba, meu. Ave Maria. Vamos lá, vamos lá. O pessoal entra na piscina aqui a zero grau. É o rinquedo não, hein? Olha o tamanho do hotel. Isso aqui ainda tem lá pro outro lado ainda. Eu vou lá no tobogã, tá? Beleza? Me espera lá na frente. Vamos lá. Tá. Mamãe. O que é que tá? Mamãe. O que é que tá? O que é que tá aqui agora? Ah... Mamãe. Agora, da hace cara, não tá aí, mano. Tá, tá. Isso aqui tá uns dois graus agora, mais ou menos aqui fora, hein? Né, papai, não dá lá, hein? Tá frio pra caramba Se não vier agora, vem atrás Vem lá, vem lá Vem lá atrás Senta atrás Olha Da Vinci, olha só De estátua que tem aqui Da Vinci, que legal Olha Que legal Olha Bacana né Olha, tem a bunda do cara aqui Da Vinci Olha, olha a bunda do cara aqui Bora tirar uma foto aqui com a bunda do cara Olha, tem sauna ali Ali em cima é sauna Lua É, dá pra esquentar lá É por isso que o pessoal entra ali nessa água por causa da Sauna né Olha, dá pra ver até o pinto do cara aí Pelo jeito ele é japonês Olha que legal Olha que legal Então essa piscina aqui é o bicho cara Vocês tem que ver aqui Ai que frio da porra Que frio Luzinha Caraca meu Ah é, é onsenho Olha, aqui tem água térmica Olha, aqui tem água térmica Ai que legal Ai que legal cara Vamos lá então Aqui tem água quentinha Água quentinha Aqui é água quentinha Da Vinci Upa 41 graus aqui ó Água vermelha Aqui é quente hein Da Vinci Graças a Deus hein Aqui é da hora Olha o monte Fuji ali cara O monte Fuji Não dá pra ver agora Com certeza mas de manhã Tava com a nevezinha bonitinha Deixa eu tirar foto com a Luzinha Ué Então sorria pra cá Da Vinci Tu e a Luzinha Sorria Olha pra lá é Tóquio Cidade vizinha Ou melhor Estado vizinha né Não é cidade Que bacana cara Agora o Da Vinci quer na água laranja Olha Agora o Da Vinci quer na água laranja Tá gostoso Tá frio tá frio tá frio Tá frio tá frio Ai cara que frio Tem outra lá em cima Lua Tem uma maneira De onde tem aqui 40.9 graus Tem aqui Lua Aqui Lua Aqui ó Aqui ó Branca 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 Piscina branca rápido, rápido que está frio pra caramba, rápido, 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 rápido rápido Dovinte que está frio Dovinte, corre, corre piscina branca Dovinte parece que hoje estou no verão, é uma coisa bem bem assim difícil de entender assim para nós Quarenta e um graus aqui na água A gente entra um pouquinho Sai aqui nesse frio de zero grau Parece que a gente está no verão Beleza E aqui a gente fica na água quentinha Vendo aqui o pôr do sol Que é uma beleza Onde você vai, Davi? Entra na vermelha Vai lá que está frio Começou a ficar frio Rapidinho que fica frio aqui A gente sai aqui como se estivesse suando Mas depois Já fica congelado Lógico, né? Também com esse frio do cacete aqui, mano Mas olha o pôr do sol Que legal, cara E a galera ali do hotel Lá da parte de cima Fica tudo olhando agora Tirando foto Por causa do pôr do sol, né? O legal é que Essas térmicas aqui Todas elas Cada um tem um sabor Pode-se dizer assim Diferente Lavanda Limão Não sei o que das quantas Não sei o que das quantas É muito legal Não é da lua Da lua Eu ia falar Da vinte com lua Da lua Sorria, garoto Da lua Da lua Da lua Vai chamar o da vinte Da lua E a lua A gente chama da lua Aí, vocês Aí, galera Já tá dando a hora de ir embora É quase cinco e meia Aqui, a piscina de lá de fora Fecha cinco e meia A piscina que nós estávamos Eu e o da vinte Logo no começo É aquela lá A piscina, né? As térmicas E aqui fora Fecha cinco e meia A hora que o sol vai se pôr Cinco e quinto Olha que cor do sol Maravilhosa Vendo aqui Dessa Paisagem maravilhosa Ótimo E quarenta graus Que é o que tá aqui Dentro dessa banheira Mesmo nesse frio A gente fica Algum tempo aqui Chega até A ficar sufocado De quente Vocês têm uma noção Olha que paisagem legal Cor do sol Com o monte Fuji Emparelhado aí Maravilha Vai A série Olha para mim Que é isso aí? É pássaro? É Parece Parece uma coruja Mas não é não, né? É pássaro, né? Que bonito Olha, tem uma torre ali Eu quero, eu quero Essa aqui Essa aqui também Ah, é? É Ah, tá Mostra lá para o pessoal Aquela torre lá Vai mostrar Olha lá Tem uma torre aí, ó Mas tem uma torre Que torre é essa? Torre de Tóquio Torre de Tóquio Bonito, hein? É bacana, hein? Olha aqui o chique Isso aqui Olha que estátua legal, hein? Olha aí Vamos jantar a lua Vamos lá Vamos lá, vamos lá, galera Vamos lá, Davi O lugar de jantar É lá no fundão Olha que legal essa casa Calçando a linha E vamos lá para o fundo Aqui é outro lugar Ai, que frio que está aqui, mano Tem umas estátuas meio cabulosas aqui Tem um aquecedor aqui, mas Não está adiantando muita coisa, não Nossa, mas aqui Está todo gigante O negócio aqui está louco, né? Aqui é os restaurantes Mas aqui Por que será que tem essas estátuas, né? 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 Olha cada estátua aqui Que rapaz do céu Olha que está quentinho Aqui são os restaurantes Restaurantes, lojas Muito legal Caramba Parece que a gente está aí no outro meio Uau Olha essas estátuas Rapaz do céu Que que é isso? Olha muito Olha o lugar de brincar das crianças aqui Que legal, cara Que bacana Está fechado? Está tudo fechado, mano Então vamos lá Caramba, está tudo fechado já, cara Agora são sete horas Ainda não são sete horas Olha o hotel onde nós estamos É esse aqui Então Eles fizeram Eles fizeram Uma ilha artificial aqui Só para fazer o seu hotel Aqui é a colineta A noite E de dia De dia o Monte Fuji fica bem de frente com ele Lá onde está Muito legal Olha o Monte Fuji A gente tem aqui os lugares E a gente está aqui E tal, né Aqui Amanhã a gente vai aqui nessa Numa ilha que tem aqui no meio do mar Que atravessa aqui, ó Aqui vai para Tóquio Olha Olha O que que está comendo a gente? Com arrozinho? Legal Está com fone Está aqui no restaurante dentro do hotel Um restaurante chinês Veio aqui um arrozinho básico Um arrozinho chinês Um arroz com algumas coisinhas Que nós pedimos para tirar Os frutos do mar e tudo mais Para poder comer, né? Né, arrozinha? Está gostoso, né? Muito, né? Bastante, né? Tá bom, então Vamos comer Viemos no terceiro andar Olha Que peça é essa, cara? Rapaz, eu falei para Lu Que esse hotel aqui O dono desse hotel Gosta muito de Estátuas Tem estátuas E tudo que é pelado Nossa senhora O que que vocês compraram aí, galera? O que que vocês compraram aí, menino? Que foi o que você comprou, Davin? Era um ninja Eita Aqui, ó Eita 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 Vamos ver o que eu vim te tomar suco de laranja Eita 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 Diga aí, se é bom ou não? Gostoso? Gostoso Gostoso Eita 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 20 minutos 10 dólares Eita 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 Tenta Eita 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 Eita